Sobre o empreendedorismo estatal e como é complexo o empreender. Muitos gostam de comparar o Estado a uma empresa, e a analogia é válida, né? Pena que muito mal utilizada por liberais e pela direita brasileira, né? A Amazon, startup da área de vendas, foi criada em 1995. Em 1997, ela teve seu capital aberto, passando a ter ações cotadas em bolsas de valores. De 1995 a 2001, a empresa só teve prejuízo, viviam no vermelho. Mas o que ela fez nesse período para se tornar o que é hoje, né? Uma das maiores empresas do mundo, o Jeff Bezos, o dono da Amazon, um dos caras mais ricos do mundo. Investiu no aprimoramento do seu negócio, né? Assim deve ser com os Estados também, principalmente países com algum grau de atraso tecnológico. Podem até se endividar, desde que seja gastando em algo que possa no futuro, trazer alguma vantagem competitiva para essa nação. Ou seja, investindo especialmente em educação, em ciência e tecnologia. O erro do ajuste fiscal, o eterno ajuste fiscal do Temer, agora do Guedes, né? Brasileiro consiste nisso, colocar como eslogan de governo os eslogans que colocam aí e cortam o dinheiro da educação, da ciência, da tecnologia. O próprio Bolsonaro falou que ia colocar ministérios técnicos e agora a gente está vendo que não tem nada disso, né? Endividar sem perspectivas é um tiro no pé, né? Endividar só para manter campanha ou para tentar ganhar reeleições, como fez o PT, agora como quer fazer o Bolsonaro também, criando Renda Brasil aí com auxílio emergencial, né? Gastar por gastar ou cortar por cortar, sem ter um projeto que inclua o que há de mais importante, que é a educação, a ciência e a tecnologia, é o do piano lama e perpetuar na crise financeira, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Ou não devemos olhar para esses cases de sucesso para nos inspirar? Será que não? A Amazon deu prejuízo a parte da sua história, né? Se a gente pensar. Os estados até podem dar prejuízo também, desde que esteja deslumando algo lá na frente que possa dar uma vantagem competitiva e tornar-nos grandes.